É difícil pra caramba ser caminhão, e é legal que a galera... É difícil ser caminhão, pô. É difícil que são Transformers. É legal demais essa galera respeitando os caminhoneiros, que dão esse trabalho, é difícil pra caramba. Você vê que uns amam tanto que andam até abraçados lá de fora. Cara, minha sogra é caminhoneira, não tô zoando, minha sogra é caminhoneira. Cala a boca. Juro por Deus. Ela faz mudança. Não, minha sogra é caminhoneira. A mãe da Giovanna é caminhoneira. Ela faz mudança no Joanete. Contrata ela aí, é caminhoneira. Como é que é o nome dela? Valéria. Loirinha, loirinha. Na pista é a loirinha. É a loirinha. Dona Valéria é caminhoneira. Valéria, Valéria. Que beleza. Se já apareceu em casa sem avisar. Chegou de uma linha. Isso é gostoso. Chegou de uma linha em casa. Cheio de óleo. Imagina que a caminhoneira é caminhoneira mesmo, ela tem o braço esquerdo mais bronzeado. É, isso tem que ser assim. Braço peru. Tem que botar, não me inveja de trabalho. Não, ela é a caminhoneira mais gata que tem. Não, a sogra é bonita. É a Sula Miranda, ela. Não, bem mais bonita a Sula Miranda. Não, a sogra é bonita mesmo, cara. É a caminhoneira. De treminhão. De treminhão. Treminhão? Caminhão é foda. O que é treminhão? É aquele que emenda. Ele bota no seu cu e bota no botão. Acho que eu gosto só do caminhão. Treminhão. A Soraya. É a Soraya. Samara, Samara, Samara. Samara tem um treminhão. Ela é caminhoneira também. A Samara. Porra, hoje eu vim pra perder. É isso mesmo, Brasil? A gente fez uma reunião antes. Eu tô tão esperto. Aqui a bola quicou na área, eu dei de canela mesmo. O que é trem? Não pode perguntar. Nem o que eu falei. É, bem mole. Meu, teu pau no cu e no botão. Sei lá, falei qualquer coisa também. Caraca, caraca. Foi o que deu, né? Mas foi gol, né? Foi a bola de canela, joelho. Boa, bicho. Puta que pariu. Treminhão é foda.